Olá, boa noite. Você vai ver nesta quinta-feira, na primeira edição do Jornal Regional. Antes mesmo de acabar o ano, muitos pais já têm que se preocupar com uma lista de material escolar. Saiba como economizar com as compras. Tem também a sessão Prato Fácil. Fernando Caçaba ensina mais uma deliciosa receita pra você fazer na ceia do Réveillon. E ainda, as notícias mais importantes do dia, nas regiões de Ribeirão Preto e Campinas. Eu te aguardo logo depois da TV Xuxa, aqui na IPTV. Eu te aguardo logo depois da TV.